Fala aí seus cachorros, Pichão Fara aqui de novo pra mais um vídeo, mano, de Brawl Stars Gostaram da intro, né? Só que é antigo, mano, sentiu aquela nostalgia dessa intro, velho, tá maluco? Mas enfim, galera, o vídeo hoje, mano, é muito especial porque a gente vai tá testando o novo Brawl, cara Pra mim, é o segundo Brawl mais OP que já foi lançado no jogo, velho Depois do Leon, quando lançou, ela é o mais OP, cara, não tem como A Rosa, velho, o vegetalzão lá, a mãe da Shelly, é muito OP, cara Vocês vão ver hoje comigo, essa é a minha opinião, mas eu acho que vocês vão concordar, velho Quando ela carrega o Super, mano, é muito OP, vocês não tem ideia, tipo, muito OP mesmo, cara Ela morre pra nada, impossível matar ela quando ela carrega o Super Mas enfim, mano, bora lá, sem enrolação, baixa o criativo da WeGamers Se você não é inscrito no canal, se inscreve, velho, entra lá no meu grupo da WeGamers E, claro, ativa o sininho pra não perder nada, tá bom? Bora pro vídeo já, pessoal Já entrou aqui no jogo, pessoal, essa é o Brawler, a rosa, pessoal, é o Brawler, mano Olha aqui ela, que bonita, galera, que bonita a rosa, muito legal mesmo, mano Essa roupa dela é muito top, e essa touca, ela coloca quando usa o Super, velho Bora tá jogando com ela agora Ó, eu vou usar um mapa aqui, velho, deixa eu ver um mapa com mais tanks possível Tudo ou nada, na verdade é bot, né, velho, que eu tô falando, mano Mas enfim, vamos testar de tudo ou nada Vou jogar as quatro partidinhas aqui Pra vocês verem que, mano, ela é tipo muito AP, cara, você não tem ideia, velho Olha aqui, pegando caixa, vamos ver ela aqui pegando caixa, ó Vem cá, chega aí Beleza, ó, pegando caixa, ela precisa dar três ataques pra pegar Mais ou menos o dano total que o Alprimo dá Só que o forte dela, pessoal, é quando ela carrega o Super, velho Quando ela carrega o Super, mano, vocês não tem ideia, cara De... mano, é muito AP, velho, muito AP mesmo, quer ver? Deixa eu carregar aqui, ó Beleza, carreguei, ó, vou deixar ele me bater, fica vendo Vou deixar, vai, me bate, me bate, me bate Não, velho, ah, mano, pode... Olha lá É ridículo, cara, o Frank deu 370 de dano em mim Você tem ideia do que? 370 de dano de um Frank? Mas não é bosta nenhuma, cara Mano, não é bosta nenhuma mesmo, velho Quer ver, ó Eu vou usar aqui Pra deixar esse boom me matar, cara E aí, Frank? Olha isso, cara Olha isso, mano E ela dá muito dano Além de ela não tomar Quando ela usa o Super Ela dá um bom dano Então, cara, se você usar esse Super E pular na mola, lá pra base inimiga, cara Meu, não tem como parar Tipo, tá ligado? É um bagulho que realmente não tem como parar Fora que é muito divertido se jogar com ela Porque o dano dela é menor Só que ela é um tanque Então ela anda um pouco rápido, entendeu? Isso, cara, eu achei incrível mesmo Eu vou tentar fazer o Frank me paralisar Na hora que ele for paralisar Ah, matei Eu usei o Super na hora que ele for me paralisar Pra ver o dano que ele ia me dar Mas, enfim A Rosa é muito legal, velho Vamos estar destornando no Futebrow Vamos com a Rosa aqui, pessoal No Futebrow No mapa centro do palco Já cliquei em jogar Bora lá, cara Eu quero tentar pegar a bola E tentar entrar no inimigo Vale pra ver com o Super Se eles conseguem me dar um bom dano Ou se realmente, cara Eles vão ficar sofrendo Pra dar algum dano na Rosa, velho Que eu acho que é o que vai acontecer Ó, já vou pegar meu Super aqui Peraí, peraí Vem cá, cara Beleza? Peguei meu Super, ó Peguei a bola Eu vou esperar eles nascer ali Vou esperar nascer todo mundo Vamos lá Ó Olha isso, cara Olha isso Olha isso Ah, pior que eles são bots, né? Bot é complicado Vai, vai ver, dá o Super Ah, putz Bot é complicado É complicado, cara Tinha que treinar com três, velho Ia ser muito divertido mesmo Mas é Não tem outra Não tem outra Não tem como Ela vai ser muito OP nisso, velho Ela vai pegar Olha aqui, ó Vou deixar a Shelly Vem, dá um Super em mim, Shelly Olha isso Mano, um Super De uma Shelly Full Na cabeça Acertando tudo Dá 810 só de dano, velho É muito roubado, cara Muito roubado E ela dá dano em área Então, tipo, cara Mano, é muito roubado, velho Não tem outra Não tem outra palavra pra explicar Ela é o único Brawler, velho Que lançou depois do Brawl Stars Tipo, depois do começo do Brawl Stars Que realmente eu achei muito roubado, velho Tipo, mano Ela é muito roubado, mano Muito roubado mesmo Eu vou fazer um vídeo, pessoal Acho que, mano Quando lançar ela no jogo mesmo Vou fazer um vídeo, mano Do dano que ela sofre Tipo, os Brawlers Dando dano nela com o escudo Vamos ver se o dano que ela sofre É alto ou se é bem fraco Outro modo que eu acho Que ela pode estar bem roubado É no caça-estrela Porque ela usa o Super E pode ir pra frente Em qualquer lugar, velho Que ninguém vai matar ela E ela consegue dar uma pressão Insuportável, cara No Pique Gema também Mano, é um Brawler, velho Que de verdade mesmo Eu vou usar Mano, eu vou subir ela pro 500, cara Em duas horas Porque ela vai estar Impossível no combate Vai estar impossível, velho Impossível Se abrir um mapa Com um mato, velho Vai estar impossível, velho Você ir contra ela Mas vamos lá Vou testar mais uma vez aqui Deixa eu ver o mapa aqui Sei lá, passagem Bora no mapa passagem Testar ela sozinho E fomos, cara Já entrou aqui Pena que é com bot, né, velho Se fosse com player Seria muito top Mas sério Foi muito legal E deixa eu responder Algumas perguntas Que eu sei que vai ter Data de lançamento da Rosa Não sei ainda, pessoal Eu só fui liberado Pra gravar com ela Mas eu não tenho Acesso a esse tipo de coisa Ainda, beleza Não sei Mas quando lançar Ela como vai ser rara, né, pessoal Tá de boa pra você ganhar, cara Guarda suas caixinhas aí Vai ter promoção Não sei se vai ter promoção Mas, cara Todos os Brawlers que lançou Nos últimos tempos Teve promoção Logo no dia, né Então, né Não tem como esperar Uma coisa diferente, velho Se não tiver Vai ser O diferente vai ser Se não tiver Se tiver vai ser normal Se não tiver Vai ser alguma coisa Diferente Mas eu acho Que vai ter sim Porque teve nos outros Não faz sentido não ter Mas nada confirmado, beleza Só meu Achômetro mesmo, cara Deixa eu pegar meu super aqui Vou deixar aquele rico Dar um super inteiro em mim, cara Deixa eu pegar meu super, velho Só deixa eu pegar meu super rico Peraí Ah, ele deu agora já antes, mano Não é beleza Tem problema não Ele carrega Para de atirar, né O pé de rato Se você não parar de atirar Você não vai conseguir Rigo para a vida Para carregar meu super, cara Bot é complicado Bot é um bicho escroto Ó Pior que ele sabe que eu tô aqui Ah, matei ele Putz, grilo Vamos ver qual que é o outro E a gente deixa ele pegar o super E dar o dano inteiro na gente Ó É um spike, galera Ó Vai Vai, spike Vai, spike Atire em mim, cara Não tem como, cara Não tem como Que brawler roubado Mano, vocês viram quanto que o spike me deu de dano? O spike Deu 170 E alguma coisa De dano Por espinho Só isso Ele dá 980 Ele deu só Cento Pouco, cara Isso, mano É muito roubado, velho Muito roubado Sério Eu acho que vai ser Não tem como você falar que não vai ser Quando eu lançar Ela vai estar muito desbalanceada, velho Agora eu vou estar jogando um pouco, galera Com a skin da Penny, velho A Penny Coelhuda Também achei que ela tá bem divertida, cara Ó Vamos entrar aqui Na Penny Coelhuda Cadê, cadê Mano Mano, mano Olha isso, cara Essa skin da Penny Coelhuda Tá muito legal, velho Ó Penny Coelhuda É muito legal A torreta dela eu achei muito incrível, cara E ela tá muito fofinha Não tem como você falar Que não é a skin mais fofinha do jogo, cara Tá muito legal mesmo, mano Muito divertido Eu achei essa skin, cara A mais top que eles lançaram esse ano Sem dúvida alguma Essa skin aqui é a mais top que eles lançaram esse ano Até porque não teve muitas, tipo Fenomenal Mas essa aqui, cara Tá muito legal mesmo A torreta Apesar que teve as do Ano Novo, né As do Ano Novo Chinês Realmente, cara Ficaram sensacionais Ó A torreta dela Quando você joga Vai um coelhão, mano E ele senta ali Dá tipo um pulinho Na hora que vai jogar A bomba é muito legal mesmo, cara Eu curti, mano Sim, não tem como falar Não tem como falar Tá muito legal Supercell Touch Parabéns pelas novidades da atualização Claro Poderia ter tido mais novidades Porém As que veio Vieram boa Então, velho Dá pra gente dar um desconto Agora é só, mano É... A gente esperar Pra vir mais coisa Na próxima Não sei quando Enfim, mano É só a gente esperar agora Pelas próximas novidades Mas nessa atualização Eu sinceramente gostei, cara Gostei Acho que eles trabalharam muito bem Óbvio Poderia ter mais coisa Mas o que eles fizeram Fizeram bem Então é isso que importa É melhor fazer um pouco Bem do que fazer muito ruim O Brawler que lançou É legal As skins lançaram É legal Os mapas também são legais Aquela caverna de treinamento É legal, velho O balanceamento Foi muito bom Então, acho que, cara Se for isso Todo mês, mano Tá de boa Dá pra gente levar, cara Dá pra gente levar É só começar a aumentar Um pouquinho mais de coisa E é isso aí Valeu, galera Então é isso O vídeo foi esse Espero que você tenha gostado Se gostou Deixe seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Para não perder Nenhum vídeo do canal E, claro, mano Compartilha aí Para todos os seus amigos Vê aí o novo Brawler E a skin da Penny Beleza? Valeu, galera Tamo junto Até a próxima Fui!